Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a série O Amuleto. O Amuleto já está no seu quinto livro de publicação aqui no Brasil. Então eu vim falar um pouquinho sobre essa história pra vocês que eu não tinha contado ainda aqui em vídeo. Eu só tinha falado lá no blog. Nessa história então vamos conhecer Emily Navin e a sua mãe. Eles estão passando por um momento difícil porque o pai deles morreu em um acidente trágico há pouco tempo e eles precisam se mudar de casa porque eles não têm mais dinheiro pra pagar a casa onde eles moravam. Então eles acabam indo para uma casa que era do pai, do avô, das crianças. Só que está abandonada desde que ele desapareceu. Muitos anos parado, o lugar não tem nem luz elétrica e vocês devem imaginar a sujeira que estava. Então quando eles chegaram foi o caos. Eles tiveram que começar a organizar tudo, a limpar tudo. Em meio a essa limpeza, a Emily, que é a irmã mais velha, ela acaba encontrando um colar com uma pedra bem bonitinha e acaba botando no pescoço. Só que depois que ela começa a usar esse colar, ela percebe coisas estranhas acontecendo. Vozes saindo da pedra, entre outras coisas que não deixam ela dormir nessa noite. Quando ela vê, uma porta simplesmente se abre no porão da casa, de repente, e um monstro sai lá de dentro. Infelizmente a mãe da Emily e do Navin estava ali no momento e essa criatura acaba pegando a mãe deles e levando pra dentro dessa porta. Os dois não tem muito o que pensar e o que fazer. Eles vão atrás dessa criatura pra salvar a mãe deles. E é aí que a nossa história começa. Dentro dessa porta a gente encontra um mundo totalmente novo, cheio de criaturas, cheia de lugares magníficos, inimagináveis e uma grande aventura. A cada HQ que passa, a aventura começa a ficar mais emocionante. A Emily acaba descobrindo que ela foi destinada a ser a guardiã da pedra, que essa pedra tem muito poder nesse outro mundo. Só que já no segundo livro vamos descobrir que esse outro mundo, ele está sofrendo algumas coisas ruins. Tem pessoas perigosas que querem tomar o poder e algumas cidades estão em perigo. Algumas até que vamos ver ao longo das HQs estão com fantasmas parecem, porque as pessoas simplesmente sumiram. Tudo isso por causa de toda essa revolução que está acontecendo e por não haver um guardião da pedra que resolva isso. Então a Emily já tem uma grande responsabilidade aí nos ombros pra resolver essa questão. A 5ª HQ não é a última, mas até agora é a última publicada pela Editora Fundamento aqui no Brasil, mas não acaba a história aí, então vem muito mais pela frente. Eu só estou aguardando, já li todas as 5 HQs e gostei muito. Pra quem quiser conferir a resenha de cada uma, eu vou deixar o link aqui na descrição de todas elas pra vocês conferirem. E eu preciso falar dessas edições que são maravilhosas. As HQs têm ilustrações lindas demais. Elas têm uma cor muito caprichada, a história é muito bem contada e as páginas são muito bonitas, os personagens encantam. E a cada HQ vão se acrescentando novos personagens pra nos dar ainda mais alegria. Eu super estou adorando essa história e eu recomendo demais pra todo mundo, não só quem gosta de HQ, mas quem gosta de uma boa fantasia, com uma boa aventura e um lugar totalmente diferente e mágico, cheio de criaturas do bem e do mal também. Onde você não sabe em quem confiar, além de você mesmo. Só pra mostrar bem rapidinho pra vocês as capas dos livros, essa é a primeira HQ, que é o Amuleto. Esta é a segunda, que é o Amuleto A Maldição do Guardião de Pedra. O terceiro é o Amuleto Em Busca da Cidade nas Nuvens. O quarto livro é O Amuleto, o Último Conselho. E o quinto livro é O Amuleto, o Príncipe dos Elfos. Espero que vocês tenham gostado dessa indicação, dessas HQs, que eu estou adorando. Super indico pra vocês conhecerem também. E me deixem nos comentários, eu saber se vocês já leram alguma dessas, se ficaram interessados na história, o que acharam. Se vocês leem HQs ou não tem muito costume disso. E até o próximo vídeo. Tchau!